Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Civil realizou na tarde desta terça-feira, 18 de abril, a apreensão de dois revólveres calibre .32 e .38 municiados e uma espingada de pressão além de munições em uma residência na Rua Cruz Alta, no bairro Viegas, em Camacuã. A ação, coordenada pela delegada Vivian Sander, contou com o apoio de quatro agentes e uma viatura da Delegacia de Pronto Atendimento e da Delegacia de Polícia de Camacuã. No momento da apreensão, o proprietário dos objetos não estava no local. O indivíduo responde por crimes de maus tratos a pessoas e por porte ilegal de armas. A polícia realiza buscas ao suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso. O nome do suspeito ainda não foi divulgado para não interferir nas investigações. Em uma pesquisa. Em uma pesquisa. Legenda por Sônia Ruberti